Deixa Jesus te tocar Olha só Sofreu no tão calado Com o coração magoado Não é um fim Ainda não é um fim Eu quero te dizer Não morre assim pra mim Não morre assim pra mim Deus não te quer assim Não te quer assim Sofreu no tão calado Com o coração magoado Não é um fim Ainda não é um fim Sabe por que? Aleluia Sei que o melhor de Deus está Chegando aí pra você Pra você Sei que o melhor de Deus está Chegando aí E aí E aí E aí E aí Amém. Aleluia, oh, sei que o melhor de Deus está chegando aí, é pra você, é pra você, é pra você, eu sei que o melhor de Deus está chegando aí. Amém. Amém. Amém.